Olá pessoal, esse é o Terny do meu canal. O meu canal vai contar sobre jogos, tipo... Tessimes... E coisas sobre celulares. Vai contar sobre bonecas... Casas... Oi... Casas de bonecas, que tá ali atrás. Bonecas, que tá aqui em cima. E muito mais pra falar sobre maquiagens, sobre filmes, sobre tudo. Então se inscrevam no meu canal, Matheus Barbosa. Eu estou usando o canal do meu irmão, mas esse canal é meu. Só o nome que é dele, porque ele tinha usado esse canal. Então, esse canal é meu. E essa é a abertura do meu canal. E se inscrevam no meu canal, e você vai gostar de todos os meus vídeos. Mil beijocas. E pra quem... Se você gostou, dá um like nesse vídeo. Tá bom? Só pra você, pra mostrar que você gostou. E... Um beijo. Tchau. E se inscrevam aqui.